E a Federação do Estado de São Paulo antecipou o jogo entre Corinthians e RB Brasil para o sábado por causa das manifestações programadas em São Paulo para o domingo. E depois de um dia de folga, o time voltou a trabalhar. Apesar da melhor campanha no Paulistão e liderar o grupo 8 da Libertadores, tem gente insatisfeita no Corinthians. Iniciei aí um meio confuso, né, os primeiros jogos. Eu ainda tenho um bloqueio, porque eu sempre joguei mais para frente e essa função exige que eu volte um pouco mais, que eu volte bem mais. No esquema tático de Tite, os meias precisam ajudar mais na marcação do que atacar. É por isso que em 13 jogos, Guilherme só marcou apenas duas vezes. Eu sei que eu posso em algum momento tomar uma pancada ali ou acolá, até porque o povo está acostumado a eu estar fazendo mais gols, eu estar chegando mais na frente. Já já eu vou estar em um nível que todos vão entender a minha importância no campo. Se marcar gols é um critério de avaliação, Guilherme tem que se preocupar com a concorrência. Porque no meio campo do Corinthians, a lista de artilheiros ganhou um novo nome no último jogo. Um gol importante para mim, particularmente, porque o gol me dá uma confiança a mais para trabalhar. É claro que eu sei também que a responsabilidade vai aumentar ainda mais. Eu não vejo ameaça assim. Eu acho que é bom para a gente, inclusive nos treinamentos, manter esse alto nível. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando, melhorando, buscando esse alto nível e ajudar o Corinthians sempre.